Oi gente, estou aqui para deixar mensagem de final de ano para vocês, uma mensagem de muito carinho. Esse ano que não foi fácil, um ano de muito trabalho, de muita batalha, de muita dificuldade para toda a população botucatuense, para toda a nação, na verdade. Mas eu tenho certeza que a gente conseguiu, com muita união, com muito trabalho, com muita dedicação de todo o nosso povo, a gente conseguiu superar até aqui todas essas dificuldades. Então deixo aqui para todas as famílias de Botucatu um excelente e santo Natal, um ano novo maravilhoso, que seja muito, muito diferente do que a gente passou até aqui, com muito mais superação, que a gente não tenha tantas dificuldades e que a gente possa ser cada dia mais feliz e que nossa cidade seja cada dia mais diferente, diferente para o lado positivo. A gente vai estar sempre junto, que Deus abençoe vocês. A gente vai estar sempre junto, que Deus abençoe vocês.